Como toda semana eu faço, eu estou aqui no pátio do Cebolinha Automóveis, que é um lugar muito bacana para você fazer seu melhor negócio, para você trocar seu carro, para você adquirir seu carro novo, semi novo, zero, do jeitinho que você quiser, com as melhores taxas do mercado. E eu quero começar por um carro hoje lindo, que é o Grand Siena SS, branco, espaçoso, super confortável, o porta-mala dele é excelente para quem gosta de viajar, para a família, ele é 1.6 flex completo, completo, 2014, 2015, gente, é o carro perfeito, super, super conservado, como todos os carros que o Cebolinha Automóveis vende, né? Todos eles são tratados com o mesmo carinho que é tratado o cliente aqui. Aqui tem o Onix Zero, um Onix lindo, preto, mas também tem um semi novo, para quem acha que é melhor comprar um semi novo, prata, olha só, esse Onix é LT 1.0, semi novo, é uma ótima opção, completo, com 27 mil quilômetros, 2015, 2016, olha só. Como eu sempre digo, com as melhores taxas do mercado, tem zero, mas esse está quase zero. E para quem gosta de um carro econômico, a dica hoje é esse Celta, é um Celta prata, LT 1.0, 2014, 2015, completo, gente, completo com 28 mil quilômetros. Aqui no Cebolinha Automóveis é assim, os carros todos são de ótima procedência, muito bem cuidados, as melhores taxas do mercado, é onde você faz o seu grande negócio, e você encontra carro zero, novo, semi novo, de todas as marcas que você desejar. Inclusive, se não tiver aqui, ele traz para vocês, é o Cebolinha Automóveis, o melhor negócio você faz aqui. E eu sigo assim, sempre na proa, sinto que a cidade me abençoa, e eu vou me banhando, nas águas do Rio Pato, bebendo as águas do Canoa.